Quatro homens foram presos, apontados como integrantes de uma organização criminosa que roubava e desmanchava veículos em Teresina. Mas não era só aqui, não. Rapaz, o esquema era aqui e era em Brasília também, no Distrito Federal. Ah, quem é que estão presos aí? Não pode mais mostrar a cara, viu? Não, não pode mais mostrar a cara, não. Quando é um cidadão que pega um tiro no meio da rua, que toma o carro dele, aí a gente mostra, né? Agora o bandido ninguém pode mais mostrar, não. Não, porque é uma lei, foi uma lei que foi aprovada. Foi uma lei que foi aprovada, que bandido agora você tem que borrar a cara dele, viu? Aí o satanás desse, se faz o que quer, ninguém vê a cara dele, vai enganar outras pessoas, né? Vai pegar outra gente. Esses aí estavam desmanchando o carro aqui em Brasília, não era, Chico Filho? A Operação Locare foi executada pelo Departamento de Roubo e Furto de Veículos. De acordo com a investigação da polícia, os criminosos, que já são inclusive reincidentes, alugavam carros de uma grande locadora de veículos aqui da capital Terezina. Após retirarem os carros do pátio da locadora, levavam os veículos diretamente para uma sucata, onde eram vendidos e desmanchados. Durante a operação, a polícia prendeu o dono de uma sucata aqui na Avenida Maranhão, na zona sul da capital Terezina. Além também de um outro criminoso que tinha o papel de tirar os carros da locadora. Inclusive, ele foi preso no Distrito Federal. Já o funcionário do dono da sucata, que foi preso, ainda está foragido. Foram presas quatro pessoas. Dessas quatro pessoas, três participaram da Operação Locare. São pessoas envolvidas na subtração de veículos de uma grande locadora de Terezina. No momento que a gente conseguiu verificar o furto desses veículos, a gente, no mês de novembro, conseguiu recuperar um veículo touro, um Fiat touro que estava já sendo desmanchado dentro da sucata. A gente deu continuidade às investigações e ontem a gente, na deflagração da operação, a gente prendeu o dono da sucata e dois furtadores desses veículos. A quarta pessoa está foragida, que é o ajudante do sucateiro, do dono da sucata, que desmanchava os veículos. Rapaz, tem tanto sucateiro de gente boa que vende umas peças mais barato, né? Eles matam o carro, compram o carro e matam. E vende ali uma lanterna, vende uma peça. Aí tem outros que sujam, né? Tem sucateiro de gente boa, trabalhador, que tem aí tradição. Aí vem uns caras lá de fora roubar carro, rapaz, de montar carro, aí dá cadeia, né? Mas a gente tem que pensar que tem muita gente boa trabalhando com sucata, né? Não é todo mundo que é bandido aí nesse ramo não, né? E aí E aí